Como é que pode? Ninguém entende nada Gasta pra caramba e o dinheiro não acaba Como é que pode? Ninguém entende nada Gasta pra caramba e o dinheiro não acaba Como é que pode? Ninguém entende nada Gasta pra caramba e o dinheiro não acaba Como é que pode? Ninguém entende nada Na tua gasta pra caramba, e o dinheiro não acaba Se liga, sou! Se liga, sou! Nem sei em quanto, minha futura hoje tá estimada Se eu parar pra fazer conta, a calculadora trava Pra você ter uma ideia do meu potencial Faço de uma firma falida, uma multinacional Meu ramo é um segredo, só quem me conhece sabe Tenho várias filiais espalhadas pela cidade Até quem criticava, hoje passou a gostar Tá vindo gente de longe, aqui na firma buscar Nosso produto hoje, é a onda do momento Pra nós conquistar o mundo, mundo, mundo É só uma questão de tempo Quando é que pode, ninguém entende nada Pra gastar pra caramba, e o dinheiro não acaba Quando é que pode, ninguém entende nada Pra gastar pra caramba, e o dinheiro não acaba Tão horrível Como é que pode, ninguém entende nada Pra gastar pra caramba, e o dinheiro não acaba Como é que pode, ninguém entende nada Pra gastar pra caramba, e o dinheiro não acaba Tão horrível Não sei nem nem sei enquanto minha futura hoje tá estimada Se eu parar pra fazer conta a calculadora trava Pra você ter uma ideia, tudo o meu potencial Faço de uma firma falida, uma multinacional Meu ramo é um segredo, só quem me conhece sabe Tenho várias filiais espalhadas pela cidade Até quem criticava, hoje passou a gostar Tá vindo gente de longe, aqui na firma buscar Nosso produto hoje é a onda do momento Pra nós conquistar o mundo É só uma questão de tempo O meu explode ninguém entende nada Tô'ma gasta pra caramba e o dinheiro não acaba O meu explode ninguém entende nada O meu explode ninguém entende nada Tô com a gasta pra caramba e o dinheiro não acaba Porra, nem que pode, ninguém entende nada Tô com a gasta pra caramba e o dinheiro não acaba Calmo Rico Acredita Calmo Rico Calmo Rico